Eu preciso contar uma, que aconteceu uma comigo também dessa daí, viu? Na Ucrânia aconteceu isso comigo. Sério? Eu fui jogar, quando eu cheguei lá, mas lógico, né, vai ter assunto aí da Ucrânia, mas tá no contexto aqui. Arrumei a bola pra cobrar a falta, veio um e bateu. O que eu fiz? Deu um chute nele, fui expulso. Eu digo que é verdade, é verdade, é porque foi o jogo treino, mas, pô, ajeitei a bola e aquele negócio de molecada, e eu tava chegando na Ucrânia recentemente, os caras, ó, você vai jogar lá no time B, pra você acostumar, né, o clima, pô, como que é o gramado, tá nevando ainda e tal, eu falei, ah, tá bom. Pô, cheguei lá, moleque folgado do caramba, tá, com isso aqui. Até o Dudu, acho que contou essa aí um tempo atrás, né? Ajeitei a bola, a hora que eu dei aquela marcha ré, já passou aqui, ó, bro, e aí? Ah, fui e chutei, velho, dei logo e chutou. Deu um chute na bunda dele. O cara chutou a bola pro gol, não fez o gol, você fez o gol com o cara, né? É, você chutou o cara, deu um chute. Ô, Rodrigo, aproveitando que você falou do Dudu e da Ucrânia, o Rudi, aliás, é, só pra contextualizar, o Rodrigo tá fazendo belas lives também, pós-jogos e pré-jogos do Vasco, sigam ele no Instagram, e o Rudi tá com shows palhados por aí, só vocês seguirem no Instagram, e também tá fazendo um podcast muito legal lá no Palmeiras. É, Palmeiras Cast. É, Palmeiras Cast. Aliás, sigam o meu Insta, agradeço, arroba Rudi Landuti, que eu ponho todos os shows, tudo lá, todos os conteúdos lá. É, o meu também. O Rodrigo, nós votamos aí, nós votamos. Rodrigo Oficial 03. Aí, Rodrigo, você sabe que tem uma história do Dudu, e ele contou lá na Academia do Futebol, mas foi pro Zé. Ele falou que você, quando jogava na Ucrânia, isso já tinham me falado, que os ucranianos tinham medo de você. Isso, você diria que era um respeito, ou era porque dava, às vezes, uma chegada diferente? Mais brusca. Por que o medo na Ucrânia? Respeito conquistado, né? Respeito conquistado é bom, mas é. O que é que você... Eu falava a língua dos caras, chegou, eu tenho que fazer de algum jeito. Não é, é o Dudu, é que ele vai aumentando, né? É, é. Vai aumentando, ele falou que eu levei cachorro, levei um monte de coisa lá pra... Pra ser treinamento lá, e não foi. Na verdade, foi quando eu cheguei na Ucrânia, eu fiquei... Arrumi o apartamento, enfim. E aí, por incrível que pareça, lá é... Aconteceu um negócio lá de me roubar alguma coisa. Ah! E aí, eu falei, ó, seguinte, se não aparecer, tipo, minha grana, eu vou subir no meu apartamento e eu vou começar a jogar tudo pra baixo. É bem light, né? Aí, só que o que que acontece? Não, só que o que que acontece? Por exemplo, só que o Chepot tava no meu quarto e fiquei lá, lá fora, enfim. Quem nunca pensou nisso? Aí, aconteceu. Só que foi, era o meio de... Eu não ia jogar, né? Lógico que não. Só que aí, o que que aconteceu? O intérprete, porque, imagina, o Russo. Só que o intérprete era um senhor e aquele, né, português da guerra, da época deles, tudo. E aí, eu falava X, ele falava isso. Aí, ele falou, ó, ele vai quebrar tudo. Só que aí, eu fui saber, ele falava que eu ia quebrar tudo que eu via pela frente, ia bater em todo mundo. Então, aí, ficou aquele negócio. E aí, dentro do campo, você já sabe, né? O bicho pega mesmo. E aí, a turma... Então, aquilo que fazia... Ele falou, é, se ele faz aquilo no campo, ele vai fazer fora também. Então, ficou essa... E os caras ficaram com medo. Cara, e ficou, e deu uma OBO. E, realmente, de ir lá morar na concentração, foi. Falei, ó, vou levar todo mundo. Todo mundo. Aí, ó, cheguei com o carro lá, falei, ó, arruma um quarto pra todo mundo aí, que todo mundo vai morar aqui. Peraí, você levou sua família pra morar no CT? Não, eu não era casado na época. Quem que foi pra lá? Era o meu irmão. Meu irmão foi comigo e meu primo. E chegou lá, eu tava precisando de uma... Não sei se era assinatura do clube, não sei o que que era lá. Que é que nem eu tô falando, a comunicação era muito ruim. Imagina, né? E aí, não vinham. E aí, eu cheguei com o pessoal e falei, ó, eu tô precisando disso pra alugar o apartamento. Então, se vocês não querem, então tá bom, beleza. Aí, peguei todo mundo, levei tudo pro CT. Falei, ó, arruma um quarto pra ele, pra esse aqui, pra esse aqui, esse cara... Você tá maluco? Eu falei, não, tô arrumando. Enquanto o Dudu vendo isso, né? A assinatura chegou. Chegou? Rápido. Falei, ó, tá vendo? Falei, então era isso, né? É a língua universal, né, Dudu? O Dudu vendo... Graças a Deus, a gente tá vendo aqui. Mas não foi porque não me pagaram. O Dudu já falava assim, Rodrigão? Agudo assim? Como é que ele falava? Tá com o Rodrigo aqui, né? A gente tá fazendo mó de coisa, né? Grande jogador, tinha medo dele também. Graças a Deus, ele fez isso aí, todo mundo respeitou os brasileiros, né? Na Ucrânia. Você jogou com o Dudu e quem mais que tava lá era o... Não, o Dudu não tava... Ah, o Dudu era outro time, né? O Dudu não tava na época, na época minha era o... O Diego Rincon tava naquela época, ela acha. É, o Diego Rincon foi o que chegou. Aí tinha o... O Diego Rincon que jogou aqui no Corinthians, né? No Corinthians, jogou no Inter. É, tava o Rodolfo que jogou no Fulminês. Sim, gente boa. E o Kleber maluco. Rodolfo zagueiro, né? Rodolfo zagueiro. E o Kleber maluco. O Kleber, o gladiador. É. O Kleber maluco. É.